Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra gente bater um papo super bacana hoje sobre relacionamento. Primeiro, desculpa não ter feito vídeos essa semana, eu fiquei super gripada, milhões de coisas aconteceram, mas tô aqui agora pra gente bater um papo que eu acho super legal. Ontem eu tive uma conversa legal com um amigo meu, nada relacionado a cachorro, né? E isso me remeteu a um pensamento importante sobre o trabalho que a gente faz com cães. E como é importante a gente falar de relacionamento. Eu acho que a gente tem um problema sério hoje, social, na questão de relacionamento. E quando a gente fala de fortaleza, de personalidade, pra gente aprender a lidar com relações sociais, relações interpessoais e sociais. E eu tô falando isso diretamente no Lado Humano, porque esse vai ser um vídeo pra vocês, vocês pessoas, pra vocês entenderem de verdade aonde estão acontecendo as falhas com os cães de vocês. E por que que vocês estão vivendo tantos problemas assim com os cachorros. Eu continuo recebendo, semanalmente, muitos e-mails que me preocupam muito. Não só de cães, da mesma casa que brigam, mas de cães de casas onde só existe um cachorro, mas esse cachorro eventualmente briga com outros cães, ataca outras pessoas, enfim. Essa conversa que eu tive com esse amigo meu ontem, era uma conversa sobre relacionamento. E a dificuldade que as pessoas têm de dizer o que elas pensam dentro de um relacionamento, dizer realmente o que é que pega pra elas. E implementar essas mudanças, e negociar e gerenciar esse relacionamento pra que ele de fato evolua. Foi engraçado porque, dentro de um cenário onde não existe cachorro, você vê exatamente a mesma fraqueza, só que dessa vez, materializada na relação com uma outra pessoa. Quando você vive um relacionamento onde uma pessoa constantemente é abusiva com você, no sentido verbal, no sentido emocional, no sentido de ações, no sentido de chantagem, eu quero do meu jeito, você vai ter que fazer. Se você pensar nesse paralelo, na relação que a gente tem com os cachorros, nessa inabilidade, nessa inaptidão que a gente tem de pôr o nosso pé no chão e de verdade estabelecer esses limites dentro de qualquer relação, você entende por que é tão fácil os cachorros se transformarem no que eles são hoje. Nesses cachorros que não permitem que as pessoas recebam visita em casa, nos cachorros que não permitem que as pessoas se abraçem em casa, os cachorros que não admitem que a pessoa sente no sofá no lugar dele. Se você olhar o ser humano do outro lado, você sente aquela dificuldade daquela pessoa que, por mais que às vezes te peça ajuda, não consegue pôr em prática essa própria sensação, esse próprio desejo dela de tomar de volta o espaço que é dela, que a ela pertence. A gente abre tanto precedente para os outros o tempo inteiro, e nesse grupo de outros, então, os cachorros no final, que a gente esquece da gente mesmo. A gente aprendeu a viver numa sociedade onde a gente não pode contestar nada, onde a gente não pode questionar nada, onde a gente não pode dar a nossa opinião, porque se a gente der a nossa opinião, a gente vai ferir o sentimento dos outros. E eu até fiz esse comentário ontem, eu falei, nenhuma discussão, nenhuma conversa intelectual que vai levar a algum lugar, que vai fazer você pensar, vai acontecer sem necessariamente você tocar naqueles botões que são mais sensíveis do outro. E isso na relação interpessoal, isso é muito claro. Se você sempre navega numa superfície onde tudo acontece tranquilamente, e você não vai despertar nenhum pensamento diferente, você não vai despertar nenhuma reação diferente, você não faz o outro se mover. E se você transfere isso para a relação de vocês com os cães de vocês, é a mesma coisa. Ah, meu cachorro está latindo para as visitas. Ah, coitado, eu vou sempre criar uma justificativa para isso acontecer. Eu vou tentar redirecionar para outra coisa. Isso é fugir do problema sempre. A gente acaba sempre abrindo mais essa porta e criando uma justificativa para a gente não dar a nossa opinião, porque quem sabe você vai mexer nas emoções do cachorro, quem sabe o cachorro vai ficar chateado com você, ele está latindo porque ele é assim, ou porque eu não saí com ele, ou porque x, y, z. Gente, eu quero trazer a atenção de vocês para esse ponto, porque isso está se tornando cada vez mais complicado. A gente está começando a viver numa sociedade onde essas pessoas estão aprendendo a se comportar de uma maneira como sempre, sempre como eu tenho que entender, eu tenho que entender, eu tenho que entender, eu não posso julgar, eu não posso questionar. Vocês estão se aprisionando no universo de frustração constante, engolindo todos os dias aquelas emoções e aqueles pensamentos e aquelas ideias que vocês gostariam de colocar para fora e vocês não fazem isso porque vocês têm medo. E isso é claro na relação com os cães, claro. Eu vejo isso de forma muito clara quando eu atendo casos que são mais difíceis, como é difícil às vezes para a pessoa que vive com aquele cachorro entender que de repente uma hora de play se é necessário para o cachorro e não ficar querendo justificar a cada cinco minutos que de repente o cachorro quer levantar para ir no banheiro, de repente o cachorro quer levantar para beber água ou de repente ele quer fazer alguma outra coisa. A gente está sempre pensando no que o cachorro quer como a gente está sempre pensando no que a outra pessoa quer. E eu não estou advogando aqui para um mundo sem compaixão e sem entendimento do outro, não é isso. Mas esse mundo só pode existir se essa compaixão e esse entendimento existir para os dois lados. A gente não pode viver no universo onde sempre a necessidade do outro vai ser maior do que a sua porque você eventualmente anula a sua própria necessidade. Você passa literalmente a se tornar uma ferramenta do outro. E é isso que está acontecendo no universo dos cães. Nós estamos nos transformando, nos servos dos nossos cachorros. A gente é incapaz de estabelecer qualquer tipo de regra, qualquer possibilidade de falar em uma disputa que eu vou dizer, quando eu falo de disputa eu digo é você entrar nesse embate onde você de verdade vai discordar do seu cachorro e você vai corrigir. Isso virou um fantasma enorme e as pessoas não querem ter que lidar com isso, elas fogem dessa possibilidade o tempo inteiro e o final é sempre trágico. O final é um cachorro que ataca alguém, é um cachorro que machuca alguém, é um cachorro que machuca um outro cachorro, é um cachorro que vive isolado dentro de uma família onde está todo mundo com essa energia ruim e eventualmente o cachorro se torna tão perigoso que ele já não sai mais, ele já não faz mais nada. A família se amarra nessa frustração e nessa emoção ruim e mantém esse cachorro ali para se colocar nessa posição de mártir, mas sem criar nenhuma solução, sempre continuando permitindo aquele comportamento porque afinal de contas a culpa não é do cachorro. Gente, reavalie as relações pessoais de vocês, tá? Eu acho que esse é um problema de nós, pessoas. Esse não é... os cachorros, eles só refletem esse problema porque a gente não toma uma postura diferente. Aprendam a se posicionar. Se você aceita uma coisa, você aceita. Se você não aceita, diga que você não aceita. Mostre com atitudes que aquilo ali não é pra você. O que faz de nós, seres humanos, intelectuais, não é a nossa habilidade de pensar e raciocinar. É a nossa habilidade de agir em cima desse raciocínio e desse intelecto. É saber que a gente formulou uma ideia, tem uma noção do que fazer na cabeça e de verdade fazer. Sem execução no final não adianta nada nossa habilidade de filosofar e de pensar. Nada disso. Você pode passar a sua vida inteira estudando um assunto que você gosta muito se você nunca colocar aquilo ali em prática, em teste na prática. Você não fez nada. Então, meu alerta pra vocês hoje é parem de negociar demais. Saibam aonde parar a negociação e como começar a pedir de verdade o que vocês querem. Seja de pessoas, familiares, amigos, namorados, namoradas e seus cachorros. Enquanto vocês não entenderem que existe um limite pras coisas, vocês vão se prejudicar cada vez mais. E a relação com os cachorros de vocês vai ser só um reflexo, tá? Eu tô dando esse alerta pra vocês porque eu recebo muita mensagem de situações assim. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que não aguentam mais, que querem resolver o problema de qualquer maneira e quando a solução se apresenta a pessoa retrai. A pessoa começa a questionar a solução em si porque ai, mas o cachorro vai sofrer, o cachorro tá com dor, o cachorro tá com isso. Começa a vir toda uma gama de hipóteses que não são reais. E mesmo quando você tem que intervir com o cachorro, mesmo que ele tenha que sentir três segundos de desconforto pra que você tenha depois disso uma relação mais sólida, melhor, isso passa a ser inadmissível. Então quando você avalia as pessoas assim, como que essas pessoas têm relações interpessoais, como é que elas têm casamentos, amizades, relações profissionais, alguém sempre vai pisar em cima de você. aprendam a ser fortes. Fortaleza não significa crueldade. Assertividade não significa arrogância. Ser fraco não é bom. Ser vítima não é uma honra pra ninguém. E há muitas pessoas que estão se tornando vítimas da relação com os cachorros. E eu acho que isso é uma coisa séria, é uma coisa que a gente precisa conversar e precisa falar. E pra vocês, que são profissionais da área, aprendam a ter esse diálogo com os clientes de vocês. Aprendam a falar abertamente sobre esse assunto. Porque quanto mais a gente encobre e esconde os problemas reais, maiores eles se tornam. Não são todos os problemas que são simples. As coisas não se resolvem da noite pro dia. Existe trabalho a ser feito, sim. Existe muito esforço a ser feito pra fazer essas mudanças acontecerem. E eu sei que tem muita gente que se esconde desses problemas. Porque ela não quer resolver. E muita gente, às vezes, prefere viver com o cachorro problemático. E deixar o cachorro se tornar um problema cada vez maior do que, de fato, resolver um problema que é interno, nosso, como ser humano, um problema pessoal. A nossa inabilidade de lidar com conflito. E conflito não é só uma discussão violenta, nem um conflito físico. É um conflito interno de conceitos morais que a gente tem, de entender até onde a gente aceita certas coisas. até o quão longe a gente vai pra evitar de resolver um problema. Então, vamos trazer de dentro pra fora essa fortaleza de vocês. Todos vocês são capazes de fazerem coisas mais difíceis, sim. E as coisas mais difíceis não são fáceis, mas elas são necessárias pra nossa evolução como ser humano. Elas são necessárias pra que a gente cresça e se torne pessoas melhores. Vocês nunca vão conseguir defender uma causa, alguma coisa que vocês acreditam de verdade, se vocês não aprenderem a lidar com isso. Tem o outro lado da moeda, o difícil, o lidar com a situação de conflito, o rebate, tudo isso existe. E vocês vão viver isso de uma maneira diferente com os cachorros de vocês. Assim que vocês estabelecem regras, vocês vão ver outras coisas surgirem. Vocês vão ver momentos de rebeldia, de protesto dos cachorros. Faz parte, não justifiquem isso como ai meu Deus, o cachorro tá sofrendo, ele não gosta mais de mim. Por favor, parem com isso. Parem de trabalhar a emoção negativa o tempo inteiro. Parem de achar que vocês só vão ser amados se vocês forem o capacho dos cachorros ou de outras pessoas. Não é assim que funciona, tá? Então comecem a trazer a relação pra uma esfera mais equilibrada, aonde vocês não são tiranos, vocês simplesmente são pessoas que sabem estabelecer limites. Vocês vão respeitar o que os seus cachorros precisam, mas os seus cachorros têm que respeitar o que vocês precisam também. As regras que você estabeleceu pra aquele convívio, sobre o seu domínio. E fazer a parte de vocês com os cachorros de vocês também é a parte importante. Não adianta só falar eu quero dar pro meu cachorro o que ele precisa. É fazer isso. É caminhar mais, é trabalhar mais, é treinar mais, é se concentrar mais nos momentos importantes do dia a dia. Os famosos momentos que não são treinos. Tudo é treino. Tudo que o seu cachorro faz ao longo do dia, às 24 horas do dia, é uma forma de treinar, de condicionar um comportamento. E não dá pra chegar em casa e achar que eu não preciso fazer mais nada porque o meu cachorro teve 15 minutos de sessão de treino hoje. Não dá pra ser assim. É prestar atenção sim o tempo inteiro. É estar atento pra tudo que o seu cachorro faz o tempo todo. Pra que no momento certo você saiba intervir. Da mesma maneira que quando você tem uma relação com uma pessoa que não tá na esfera normal, sente, converse, negocie, diga o que você quer e o que você não quer, estabeleça seus limites, não falar do assunto, não vai fazer a coisa se resolver. Da mesma maneira com seus cachorros, como não lidar com o problema de frente não vai fazer ele desaparecer. Tá bom, pessoal? Pensem nisso direitinho. Eu acho que é uma reflexão importante. A gente precisa mergulhar um pouco mais a fundo, ser mais honesto com a gente mesmo, não colocar a culpa nos estímulos externos o tempo inteiro e entender o que a gente ainda não tá fazendo. e por que que a gente tá se escondendo desse momento que talvez seja um dos momentos mais importantes da vida da gente, que são momentos de descoberta, você descobrir quem você é e por que que essas coisas acontecem com você. Cada um de vocês tem essa habilidade de se tornar melhor, de levantar a sua própria voz e dizer o que vocês querem. Mas enquanto vocês não fizerem isso, as coisas não simplesmente vão mudar. Não vai vir ninguém de fora pra resolver pra vocês, tá? Especialmente quando a gente fala de cachorro. Eles vivem com vocês e é aí, dentro do núcleo familiar de vocês, que a resposta sempre tá. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve. No próximo vídeo.